Bom dia meu povo todo, bom dia meu pessoal Bom dia pra quem chegou, ai bom dia pra quem chegar É o corpo do mestre Benedito que veio se apresentar Ai bom dia pra quem chegou, ai bom dia pra quem chegar É de barra, monte, castelo, cabideiro é o lugar Ai bom dia pra quem chegou, ai bom dia pra quem chegar Você que nos convidou, nós vimos o corpo dançar Ai bom dia pra quem chegou, bom dia pra quem chegar Bom dia as autoridades que comandam neste lugar Ai bom dia pra quem chegou, ai bom dia pra quem chegar Olha, meu nome é Terezinha da Silva Carneiro Conhecida por mestre teca do corpo, do mestre Benedito Quando a gente chegou aqui em Cabedelo Nós morávamos em Bahia, nasci em Bahia Só que depois meu pai e minha mãe se mudaram Agora a família se mudou pra Espírito Santo aqui no município de Santa Rita E lá tinha muita gente que conhecia corpo de roda e que gostavam de dançar o corpo Depois, ai se formava na época junto de menina, na festa de menina, se juntava aquele povo e conversava e fazia a dança do corpo de roda na época junina Tinha muita comida típica, bebida, ia ali, ia chegando Só não tinha grupos, assim como nós agora, né, grupo de corpo de roda, essas coisas, não tinha Era uma coisa assim popular mesmo Chegava um, chegava outro, ia se juntando, juntando e ali eles formavam a roda, começavam a brincar Meu pai e minha mãe foram uns dos que nunca deixaram de ir, nunca se faltavam E eu, como era a mais velha da família dos filhos, então eu acompanhava eles e gostava demais da brincadeira do corpo Achava bonito, era uma coisa maravilhosa, dançavam a noite todinha, tudo naquela paz, da paz mesmo de Deus E de São João Batista, de São Pedro, e ali a noite todinha Depois disso, minha mãe foi uma criatura que criou-se sem conhecer a família dela Porque meu avô, minha avó morreu de pasto e elas ficaram tudo pequenas Então meu avô saiu dando, continuando Nem cachorro, porque hoje em dia cachorro tá com mais valor do que a gente, né Aí, minha mãe, já depois de casada, já tinha filhos, inclusive tava grávida E aí, através de um tio, aquele cabelo dela, ela veio saber que tinha três irmãos que moravam em Santos E daí, daí, ela ficou louca, né, pra conhecer os irmãos que ela não conhecia Depois, aí depois disso aí, ela se aperfeiou e queria porque queria e conhecia os irmãos Aí se mudamos, todo mundo pra Santos Bom, aí quando nós chegamos lá em Santos, ela nessa época tinha, o seu povo disse que sete é contra o mentiroso Mas ela tava com sete filhos e um na barriga Só que quando chegamos lá, minha amiga, a história foi outra Não era o que ela pensava A criação de lá não era como a gente A gente criada no interior e a criação de lá era muito diferente Eu sei, pra encontrar a história, a gente só passou três meses lá Ela foi procurar passagem, ela é região brasileira Encontrou passagem no Rigaíba E o navio foi quando a gente voltamos pra Cabedelo Aí quando a gente chegou aqui em 1950 Já existia festa aqui no bairro Monte Castelo Tinha muitas brincadeiras Tinha um senhor aqui que botava brincadeiras que a gente não conhecia Como pastorio, como muitas outras brincadeiras E a gente veio morar aqui no Monte Castelo Foi quando, na época, já existia os índios Tinha o bloco de índio E aí, a gente, papai, eu mesmo nunca tinha, a gente nunca tinha visto, né? Índio só via falar assim de nome Mas era um bloco que tinha de índio Eu sei que convidaram o papai pra esse bloco E foi a coisa mais linda do mundo que formou-se aqui no Monte Castelo Daí, no bloco dos índios, foi que saiu a história do corpo Porque já existia também o corpo Mas não era com esse grupo Era outro grupo anterior Justamente, tinha o bloco dos índios E eles dançavam também o corpo Aí, depois, quando o papai entrou na dança dos índios Então voltou a família todinha, a gente tudo era ainda Tanto que quando o pessoal fala assim Dê assim, eita, lá vem as índias do Monte Castelo E a gente ficou com essa fome por causa desse bloco E depois, foi quando a gente também começou Ele participava do grupo, do índio E aí, convidaram ele pra participar do grupo, do coco Toque o coco de roda, nessa época também era popular Não tinha esse negócio de vestir roupa, de vestir essas coisas E nem instrumento A gente tinha, a gente dançava com os instrumentos Que tocava o índio, que era justamente o jabomba Gançar essas coisas, era do grupo do índio Quando eu peguei esse grupo, eu não sabia de nada não Eu só sabia dançar e pronto Então eu respondessei a música que foi, cantava e pronto Mas aí, depois, assim, como a gente entrar numa coisa Que a gente nunca participava na dança Mas assim, a responsabilidade mesmo, porque você sabe que é difícil E naquela época, o grupo era muito difícil A gente conquistava o pessoal O pessoal não gostava, principalmente os jovens E hoje em dia, os jovens estão todos enganjados Eu tenho um tataraneto Pra você ver como é de raiz o grupo do coco de mestre do menino Eu tenho um tataraneto Mas se você ver o menino, se disser assim É a música da cobra, ele não sabe nem falar Porque ele não fala ainda direito não Mas é a música da cobra Ele vem e fica Coba, cobra, cobra Pega o ganzau e fica Tem um ganzauzinho pequeno Aí ele fica tocando, dançando mesmo Só que ele tomou serviço E o trabalho de papai Todo o trabalho que a gente fez Esse ano todinho Nos colegas, nas creches, nas universidades Tudo foi, como a gente diz Repassado O dia da apresentação foi repassado pra gente Tudo aquilo que a gente ensinou Eles trabalharam pra apresentar Foi uma coisa mais maravilhosa disso E é uma coisa que chama muito, muita atenção mesmo Tá no celular Eu tô assim nos cantos Quando eu dou fé, o celular do porco Cabe Deus, tem uma cobra Meu Deus do céu Até aqui essa cobra me persegue Porque é desse jeito Muita gente pergunta se foi eu que gravei Se foi eu que compus, não Essa música da cobra Foi um passeio Eu gosto muito de andar Eu gosto de ficar em casa Tô em casa agora Não é ficar da quarentena Mas o nome dela é Geraldo A gente ia Como eu faço parte do Ipcente Daquele cabedeiro Foi um passeio do Ipcente E ela também faz parte Quando a gente vem de volta Aí ela vem cantando Ela tinha tomado uma cervejinha E vinha cantando essa música Eu nunca tinha escutado Cabezeiro tem uma cobra Fazendo grande manobra Dando carreira E uma mulher Na casa dela tem um M, tem um G M, tem um G Só é Geraldo é que conhece Um linda cobrão E é Ai que rolundi Cobra, ai que rolão Olha o tamanho da cobra Ai que rolão Olha a boquinha da cobra Ai que rolão Olha menino Olha a cobra Ai que rolão Olha a Fatma Olha a cobra Ai que rolão Dona Teco Olha a cobra Ai que rolão Olha menino Olha a cobra Ai que rolão Tocador, olha, cogo, olha. Aí quando a gente começou a dançar um pouco, ficamos dançando assim também, voluntário, como os outros. E não tinha assim também, assim, negócio de dizer, não, é um grupo formado, essas coisas, não. Quem formava era o povo. Ia convidando, gostava da brincadeira, ia entrando, ia entrando, e ali se tornava a coisa maior do mundo. Muito, muito bonito. E comecemos dançando coco, dançando coco depois, as autoridades daqui se interessaram, né, pelo grupo, para recitar o grupo, essas coisas, tudo no tempo de meu pai. Isso tudo, se for para mostrar trabalho, eu tenho muito, 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 só no corpo de roda não, tenho fora também, como grupo de lapinha, como grupo de ciranda, tudo isso eu fui dona, danço também. Tem nao-catarineta também, é uma coisa que eu participo aqui, nao-catarineta. Olha, isso aqui foi um trabalho muito bonito aqui, olha, está vendo? As pessoas me elogiando. Isso aqui, para mim, é, 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 eu não sei, eu não tenho nem palavra. Só para agradecer, que dia 2, 0, 4, para todo mundo. O registro, quando me deram esse nome de mestre, que eu nem, nem pensava, convidaram para fazer um, 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 uma apresentação lá em Tambaú, quando deu fé, me chamaram, aí mostraram essa documentação, me dando o título de mestre, de mestre da Jardim, né. E para mim aqui, é outro trabalho, eu tenho tanto trabalho, tanto trabalho, que eu me digo assim, a ver, eu fico pensando em casa, meu Jesus, será que eu merecia esse tubinho? Olha, o coco pé no chão, a gente chama, porque você sabe que tem muitos tipos de dança de coco, e como você vê, tem coco cacete, coco não sei o que, coco não sei o que, é tanto tipo de doce, que a gente vê que a gente, chega, fica admirada, né. E o nosso, não, o nosso é só aquele ritmo, não tem negócio de... O instrumento nosso, é o quê? Três abumbas, doze ganzás, é o instrumento do coco de roda do mestre Benedito. E com isso, tem uma caixa, que é para a gente, quando canta a ciranda, aí justamente, o coco do mestre Benedito é mais conhecido por isso. Muita gente se admira, porque a gente faz o trabalho da gente só por isso. Porque eu vejo o coco aí, a gente já vejo quando vai precisar um ponto de coco, é coco com, como é que se diz, instrumento, com não sei o que, com pandeiro, com não sei o que, com não sei o que, não sei o que, e ainda não tem nada a ver. Então, é um coco original. A saia, que é a saia, a brusa e as costas. Toda a vida foi esse letreiro nas costas. Desde o começo, quando o papai sumiu, eu fui assistir um coco de roda, um encontro de coco de roda em Maceió, o meu filho mora lá, e ele ia, e estava vendo esse encontro de coco de roda. Mas, vem a ver, vem a ver. Minha amiga, apesar de ser não histórico, diz que o coco de roda nascia em Maceió, nas Alagoas, mas, olha, eu achei muito diferente, nada, nada, nada. É tanto que a gente tem, nós temos, no começo, você vê que a gente tem um vestiário de coco, que a roupa, a brusa e a saia, tudo era igual. A brusa, assim, manga fofa e tudo. Mas, quando a gente também ia se apresentar fora, quem não conhecia, perguntava, é quadrilha, é que vai se apresentar? Muitas e muitas vezes a gente ia se apresentar aí na cidade velha, muitas vezes se apresentava ali, e quando a gente chegava lá, o povo perguntava, é quadrilha, na época do senhor Emílson, que levava a gente, né? Aí, também foi uma pessoa muito forte, em alta, na oportuna. E aí, a gente resolveu mudar a... Veste a saia estampada, mas a camisa, essas camisas que vocês estão vendo, que a gente está agora, né? Tem o dembrema de papai, tem o retrato de papai na frente, e atrás tem família unida, cultura viva. E depois daí, a gente já tinha os primeiros vestes do coco, que o primeiro traje que a gente vestiu no coco de roda foi esse aqui. O primeiro traje que a gente recebeu da mão do prefeito de Cabedelo. Mas aí, a gente não podia... Não... Como o coco da gente era pé no chão, ele é até hoje, né? Tradicional, pé no chão dele, que na época tinha outros cocos, que eu já falei isso, tinha outros cocos, muitos cocos aqui em Cabedelo, só que foram acabando, acabando, e terminou no coco de roda do mestre Benedito. E esse ano, que nem eu falei, ontem, 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 entrevista, foi o ano todinho dedicado ao meu pai. O mestre Benedito foi dedicado, a gente trabalhou muito, eu trabalhei muito. Aqui em casa era cheio de gente, da universidade, que vinha para aqui, passava dois, três dias assim, passava um dia estudando aqui, aí, Mônica, contratava Mônica para fazer o almoço, o jantar, o café da manhã, e vinha tudo isso aqui para casa. Para mim, isso é a maior felicidade do mundo, não é? Pessoas que eu nunca vi, de interior, do sertão, não sei, de onde, que estuda na universidade. Para mim, é uma coisa maravilhosa. Falando de novo, voltando no projeto, do papai, o que mais me enchia o coração, tinha vezes até que os olhos lagrimejavam, quando eu vi aquelas crianças nas creches, pequenininhas, que chega, fazia, olha, chega, meu Deus do céu, olha, que coisinha maravilhosa, fazendo perguntas, o que era o forro, como era o forro, querendo dançar a cobra. No centro cultural, olha, muitos anos, a gente encabedeiro, vivia lutando, todo mundo, todo pessoal da cultura, tanto para ver se conseguia fazer um, um, como era assim, um centro cultural, porque não tinha encabedeiro, os grupos não tinham onde se apresentar, aonde ensaiar, a gente vivia assim, com uma coisa perdida, uma folha perdida, porque não tinha assim, um canto, um canto fixo para a gente ficar. E depois, fizeram esse, o primeiro que fizeram, colocar o nome de teu pai, minha filha, pronto, agora nós temos todo mundo parado, como manda as autoridades, fica em casa, fica em casa, então a gente tem que obedecer, porque a saúde da gente está em primeiro lugar, porque sem saúde, ninguém dança pouco, ninguém dança nada, não é isso? Então, eu só tenho o que dizer, minha gente, pelo amor de Deus, fique em casa, pare, tomara que tenha tudo certo hoje, e assista pela internet, qualquer coisa, telefone, e aí a gente só agradece a Deus, que Ele tome conta, que essa doença se separe logo, e passe, vá-se embora, para poder a gente ficar livre de novo, não ficar internado em casa. Viu, vinha, não chore, não quer ser o amor, torna a volta hoje. Viu, vinha, não chore, não. Viu, vinha, não vá chorar. Viu, vinha, não chore, não quer ser o amor, torna a volta. Viu, vinha, não chore, não quer ser o amor, torna a volta. Pisa, Pisa, mulher, pisa na barrada, saia, mulher. Festou pisando oh mulher Pisan na barra da seia mulher Pisan volta a pisar oh mulher Pisan na barra da seia mulher Então eu só tenho que agradecer a Deus e a todos primeiramente vocês, Deus primeiramente, não, primeiramente Deus, Nossa Mãe Maria Santíssima, e o resto, todo mundo que me ajudou, que eu cheguei hoje onde estou, por conta de vocês, que ajuda você que fica aí, pegando seu tempo aí, fazendo entrevista. Nunca pensei de estar hoje, ser uma mestra, chamando a Mestra Teca, Mestra Teca. É o outro troféu que a gente ganhou agora no dia 7 de setembro, né, que foi todo dedicado ano passado, toda a história do papai e menina, era tanta representação no dia 7 de setembro, aí esse aqui foi o troféu, agora, desse ano que passou. Então eu vou cantar a ciranda de despedida. Eu canto coco, canto ciranda e baião, que nasci do coração, quando eu vou me apresentar. Me chamo Teca, moro no Monte Castelo, em Cabedelo, tão belo e a ciranda, eu vou cantar. Me chamo Teca, moro no Monte Castelo, em Cabedelo, tão belo e a ciranda, eu vou cantar. A pancada do Zabumba, eu ouço um suaveu grito, parece seu benedito, lá no céu a comandar. Mandando força, coragem pras suas filhas, que graça, que maravilha, pras cirandeiras, cansar. Obrigado, oh meu Deus, muito obrigado, a esta gente que veio nos prestigiar. Adeus, 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 as que estão aqui presentes, a ciranda segue em frente, adeus até nós voltar. O que é que eu posso dizer? Fico muito feliz. Fico muito feliz.